Salve rapaziada, ligada no canal FM Mundo Moto no YouTube, inscreva-se no canal, deixe sua participação, aqui o motociclismo está sempre no topo do pódio, e a gente começa falando das velocidades máximas do grande prêmio da Itália de MotoGP, se esperava que a marca do Zarco no Catar, o Zarco piloto da Ducati, que marcou 362.4 km por hora em Losail, fosse superada, ela não foi superada, mas foi igualada, durante o TL3, o Brad Binder, oficial KTM, marcou os mesmos 362.4 km por hora, vamos ver se sai um desempate nos próximos grandes prêmios. É notável também dizer que o Fabio Quartararo, vencedor da prova, foi o piloto Yamaha mais rápido de reta, com 348.3, ou seja, tomando quase 14 km de atraso em relação a KTM do Binder. E também, fechando a raia mais uma vez, o Franco Morbidelli, com 340.6, quase 22 km atrás do Binder, o que indica que a gente que tanto pediu a troca entre o Rossi e o Quartararo, da equipe oficial para a equipe satélite, agora pede uma troca de equipamento na equipe satélite, porque o Valentino Rossi, com a sua M1 2021, marcou os mesmos 348 do Fabio Quartararo, enquanto que o Franco Morbidelli está fazendo o que pode com a sua cansadinha M1 2019. Falando em KTM, a gente confirma a promoção, já anunciada aqui no Mundo Moto e também nas transmissões do Mundial, do Remy Garner, de 23 anos, australiano, que lidera o Mundial de Moto 2, para a MotoGP na equipe satélite da KTM, a KTM Tech 3, a partir de 2022. Resta saber quem vai rodar, quem vai ficar a pé com a entrada do Remy. Eles têm dois pilotos lá que não estão indo muito bem, né? Tem o Danilo Petrucci, experiente, piloto de 30 anos, venceu dois grandes prêmios, está em 14º no campeonato, e tem também o jovem Iker Lecuona, de 21 anos, que está em 20º no campeonato. Eu acho que quem vai rodar é o Petrucci, né? Porque o Lecuona tem mais potencial como piloto. Mas a gente nunca sabe, inclusive podem rodar os dois, dependendo do que vai fazer o Enéa Bastianini, que tem um contrato com a Vintia, que vai acabar no fim do ano. A gente ainda não sabe o destino do campeão mundial da Moto 2 em 2020. Pode ser a esquadrão satélite da KTM. Falando agora de Honda, a gente tem o Mark Marques mais uma vez abandonando, né? E ontem tivemos uma declaração muito importante em relação a isso, do Dr. Cláudio Costa, que é o criador da Clínica Móvel, aquele hospital ambulante que acompanha as corridas na Europa, ele acompanha o Mundial há mais de 30 anos, quase 40 anos. E o Dr. Cláudio disse que preocupa a situação que ele soube de que o Mark Marques continua tomando antibióticos. E, segundo ele, isso indica que a infecção em torno da placa de titânio colocada no antebraço do Marques não foi ainda controlada. E, mais uma vez, ele ressaltou que o tratamento adequado seria a colocação de fixadores externos ao invés dessa haste. Isso é uma opinião também compartilhada pelo nosso ortopedista de plantão, o Dr. Abdenur. E eu pedi a ele, mais uma vez, que tratasse sobre esse assunto, sobre a situação clínica do crack espanhol Mark Marques. Dr. Abdenur, consulta. Então, essa notícia aí do Mark Marques tomando novamente antibiótico me faz lembrar das nossas conversas iniciais. Eu lembro há uns capítulos atrás que a gente comentou. Infecção óssea realmente é um problema ortopédico grave e de difícil controle. E a gente já tinha cantado aquela pedra lá atrás, né, de, pô, se o médico foi fazer uma placa, colheu o material e veio bactéria, a placa, teoricamente, não seria uma boa indicação. E a gente tinha comentado sobre fixador externo, né, que seria o ideal fixador, mas, voltando a frisar aqui, que a gente não sabe qual foi a técnica exata que foi utilizada. Então, nós temos aqui uma dificuldade de informação para poder criticar. Mas, se agora está utilizando antibiótico, diferente da pele, que quando a gente tem uma infecção, um antibiótico faz muito efeito e, geralmente, não precisa de nenhuma intervenção, o osso já não responde tão bem antibiótico. Então, frequentemente, o que a gente faz é abrir o osso, né, ou abrir a região onde tem infecção, debrida, ou seja, limpa ali onde tem esses tecidos mais contaminados e faz uma dose de antibiótico que tenha mais penetração no osso. Vamos falar de prognóstico, né. Como é que esses médicos, vamos falar de diagnóstico, né, como é que esses médicos devem ter pensado que ainda não está curado de infecção? Tem algumas opções, né, a gente pode fazer uma coleta de exame de sangue, chamada hemocultura, mas eu não acredito que dê positiva nesse caso, né. As hemoculturas são mais positivas em infecções de mais grande monta, né. Ele também pode ter feito um exame de sangue básico, com um marcador inflamatório infeccioso, que pode ter aumentado novamente, aí a gente suspeita da infecção cirúrgica. Ou fez algum exame de imagem que observou que não tem consolidação do osso, ou está piorando a consolidação, e estão suspeitando de infecção. Uma outra possibilidade que vem na minha cabeça é que pode ter começado a sair pela pele alguma coisa, mas isso é uma hipótese colocada por mim. Eu não vi nenhuma informação desse tipo. E conforme você falou, né, que falou com o Pessino, o Pessino falou que ele estava com um problema no ombro. Então, assim, essas informações estão um pouquinho perdidas para a gente comentar com assertividade. Mas a lesão do ombro é aquilo que eu comento, né. Um paciente que fica acamado um ano, ou, desculpa, um mês, ele demora um ano para recuperar. E ele ficou fora de atividade há muito tempo. Então, ele não está ainda 100%. Não é à toa que ele sofreu diversas quedas nessas últimas provas, né. Vamos aguardar aí o que vai acontecer. Mas se tiver uma infecção que seja mais grave, tem que tirar a placa, lavar e talvez entrar com aquele fixador externo, né. Que é aquela gaiola, né. Algumas são gaiolas, outras são parecendo uma antena de TV, né. Torcer para que não seja nada disso e que ele volte já já e seja só uma maré de azar. Um abraço, Fausto. Um abraço, pessoal. Muito obrigado, doutor Abdenur. Esperamos que o Mark Marques se recupere plenamente em breve e volte a vencer. E volte ao pódio. Agora, aqui no Brasil, tivemos a abertura da temporada 2021 do Superbike Brasil. Quem conta tudo para a gente é o Alexandre Eiras. Fala aí, Ale. Como foi lá em Interlagos, rapaz? Salve, salve, galera do Mundo Moto. Salve, salve. Fausto Macieira. Passando aqui para fazer um resumo do que foi a primeira etapa do Superbike Brasil 2021. Não tivemos a presença de público em Interlagos, mas quem assistiu pela internet curtiu provas simplesmente alucinantes no canal do Superbike Brasil. Começamos com a Junior Cup, categoria que revela jovens talentos para o Moto Velocidade. João Teixeira, campeão de 2019, Gui Foguetinho, campeão de 2020, duelaram a corrida toda. Melhor para João Teixeira, o piloto da Moto 14, levou a melhor e venceu a prova em cima da linha de chegada. Fez grande corrida também a Giovana Brasil, conquistando o terceiro lugar na prova. Já na categoria Superbike Evolution, motos mil cilindradas, André Velíssimo mostrou que está numa fase espetacular, venceu a prova. Grande corrida também do companheiro de equipe dele de Paulinho Superbike, o Rafael Risada, e também do Felipe Comerlato. Na categoria Supersport 400, Lincoln Melo, Rafael Oliveira e Mauro Pazarino dominaram a prova duelando o tempo todo. A 300 metros da linha de chegada, um toque roda com roda, Lincoln Melo, Rafael Oliveira, os dois acabaram destracionando e Mauro Pazarino levou a melhor, vencendo a prova, o argentino acabou cruzando a linha de chegada em primeiro. Já na categoria Copa Pro Honda CBR 650R, grande prova do João Vitor Carneiro, piloto da moto de número 14, levou a melhor sobre o Felipe Macan, sobre o Guilherme Brito, ele que largava em terceiro, eles trocaram de posição a corrida inteira e o João Vitor Carneiro conquistou a sua primeira vitória na categoria nesta prova Interlagos. Já na categoria principal do Superbike Brasil, Pedro Sampaio mostrando também que está em ótima fase com a sua Honda, acabou levando a melhor sobre o Léo Tamburro, os dois andaram o tempo inteiro juntinhos, a menos de um segundo de diferença entre eles, Léo Tamburro acabou vacilando na última volta para ultrapassar o retardatário e barrigou a curva, dando um pouco mais de facilidade para o Pedro Sampaio na última metade de volta vencer a prova com um pouco mais de tranquilidade. Ótima prova também do Maurício Júnior, largou em décimo segundo, cruzou a linha de chegada em terceiro. Já na categoria Superesport 600, começamos a corrida com pista seca, choveu, parou a corrida, troca de pneu, retorna para a pista, melhor para a Ives Moraes, o experiente piloto da equipe Moton levou a melhor para cima do Diego Viveiros e também para cima do Júlio Parra, seu companheiro de equipe. Já na categoria Superbike Escola, que fechou o dia em Interlagos, grande corrida com Felipe Bittencourt, Gustavo Levy, Juninho 10 e Everton Nix. Os quatro andaram muito próximos a corrida toda. Felipe Bittencourt, o cirurgião plástico, levou a melhor e venceu de forma cirúrgica a prova. Esse foi o resumão para você, Fausto e galera do Mundo Moto, desta primeira etapa do Superbike Brasil. Dia 20 de junho tem mais, e eu espero todo mundo, torcendo e acompanhando as corridas através do canal do Superbike Brasil. Valeu, galera! Muito obrigado, Alexandre Eiras, cobertura completa do Superbike Brasil. E agora de volta à Itália para falar que houve mais uma corrida feroz do brasileirinho Diogo Moreira, de 17 anos, na prova 2 da Rooks Cup. O próprio Diogo nos conta como foi a aventura nas curvas de Mugello. Parla, Diogo! Falei, pessoal! Bom, fim de semana encerrado em Mugello. Na primeira corrida eu acabei na terceira colocação, e na segunda eu estava liderando muitas voltas, estava na frente muitas voltas, mas, bom, nas últimas duas voltas eu acabei cometendo um erro. E, bom, desses erros você aprende e é isso. No campeonato eu estou em quarto, há 22 pontos do primeiro e ainda tem muita corrida pela frente. Então é só acelerar e vamos para a seguir. Valeu, Diogo! O campeonato está apenas começando, o seu potencial é imenso e a gente confia em você, confia no seu talento. Agora, atravessando o Atlântico, indo para Illinois, nos Estados Unidos, o piloto de Supermoto, Simão Lauante, nos mostra uma pista diferente de tudo o que a gente conhecia, e ele também, em uma pista que é de terra com óleo, banhada em óleo. São 1.200 metros de terra, de pista, e onde as motos, as 450, atingem 160 km por hora. Simão, conta para a gente como é que é competir aí em piso de terra e óleo. E aí, Fausto? E aí, amantes do mundo moto? Hoje eu estou em Illinois, numa pista que eu achei interessante mostrar para vocês, porque nesses anos aqui nos Estados Unidos, eu nunca imaginei que existia uma pista como essa. Essa pista, ela chama Oil Track. Quando me falaram dessa pista, eu pensei que o nome da pista era Pista com Óleo, mas na verdade, literalmente, é uma pista com óleo, porque o que eles fazem? Em vez de usar água, eles regam a pista com óleo lubrificante. Isso daqui fica uma maçaroca, um piche, não sei se vocês estão conseguindo ver o meu dedo, e dá um gripe absurdo, absurdo. Para você ter uma ideia, as TGX, a moto que eu corro, 450 cilindradas, elas estão chegando a 100 milhas por hora. Sabe o que é 100 milhas por hora num 3.8, num 3.4 de mile, é muita velocidade, é muita velocidade. E eu quis passar isso para vocês, que eu acho que muitos como eu nunca tinham visto isso. É uma coisa fascinante. Imagina uma dessa no Brasil, hein? O que vai acontecer? Quanto mais notícia, abraço a todos. Valeu, Fals! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pois é, um desafio total e o Simão se deu bem, né? Depois de fazer a pole em duas classes, ele ficou na segunda colocação na classe 40 a mais e terceiro lugar na classe 50 a mais. E também sempre acompanhado pelo experiente preparador brasileiro Rogerinho Boixá. Parabéns para os dois e pau na máquina aí nos Estados Unidos, onde tivemos também mais uma etapa do campeonato norte-americano de Hard Enduro, que eles chamam de Extreme Enduro, com a participação do Rodrigo Lopes, piloto brasileiro, que fez um top 20. E a gente tem umas imagens aqui do Rodrigo no meio da floresta, com a sua KTM, acelerando, feliz da vida, participando desse campeonato, que tem mais de 200 competidores. Então é uma colocação realmente muito boa do Rodrigo. Boa sorte para ele nas curvas e no Hard Enduro norte-americano. Agora, voltando a falar de MotoGP, teremos a partir dessa quinta-feira a coletiva de imprensa que marca o início das atividades do Grande Prêmio da Cataluña. Presenças confirmadas, claro, do Fábio Quartararo, da Yamaha, líder do Campeonato Mundial, o Jorge Zarco, vice-líder, que terá a seu lado o Jorge Martim, voltando de lesão, dois pilotos da equipe independente para a Marque Tucati, também o Marque Marques, que convive com o lesão, piloto da Honda, o Miguel Oliveira, que vem de um pódio estupendo lá na Itália, e também o João Amir, que ficou ali com o Oliveira naquela discussão do pódio definida depois da corrida, por excesso de limite da pista, que é uma controvérsia incrível. E a gente, logo depois dessa coletiva, quase em tempo real, vai ter a íntegra das declarações dos pilotos no Giro Azul, na aba do Giro Azul, e é fácil chegar lá para conferir o que aconteceu na coletiva, você vai na página da Yamaha, tracinho, racing.com.br, clica na aba Giro Azul e fica sabendo tudo o que está acontecendo, o que aconteceu na coletiva e o que vai acontecer durante o fim de semana do Grande Prêmio da Cataluña. Aqui no Brasil, a grande competição é a abertura da Yamalube R3 Blue Crew Cup South America, pô, esse nome é grande, hein? Yamalube R3 Blue Crew Cup South America, com a participação de pilotos de vários países, e a gente tem uma declaração do bicampeão da R3 Cup, o Humberto Turquinho Jr., que acho que já está no estrangeiro. E aí, Turquinho, já chegou nas Europas, rapaz? Já estou aqui na Espanha para a preparação para o Campeonato Europeu, com muitos anos para começar, nos testes fomos muito bem, e infelizmente esse ano eu não vou poder correr na R3 Cup Brasil, mas quem sabe no final do ano eu possa ir para lá e fazer uma corrida lá, que vai ser bem legal, um campeonato que é muito especial para mim. Maneiro, Turquinho, estamos esperando por uma boa temporada sua e um retorno para essa final da R3 Cup, que promete ser espetacular, serão 48 pilotos disputando em duas categorias, duas corridas no sábado, duas corridas no domingo, nas curvas espetaculares do Circuito dos Cristais, em Curvelo, Minas Gerais, com transmissão pelo YouTube, transmissão também nas TVs a cabo. Acompanhe esse grande campeonato, e também aqui o campeonato mundial de motovelocidade, que vai ter transmissão muito grande ao vivo, de todos os treinos e principais momentos dessa enorme competição. Muito obrigado pela companhia, voltamos na sexta-feira com os primeiros treinos oficiais do GP da Cataluña e também com notícias da R3 Cup em Curvelo. Valeu, rapaziada, aquele abraço, até lá!